Ok, pessoal, por fim, uma das várias aplicações que nós temos é de trajetórias de bolas. Então, uma bola de futebol, uma bola de tênis, uma bola de basquete, uma bola de papel, uma pedra, por efeito da gravidade, isso vocês irão estudar e aprofundar na disciplina de física também, a trajetória de uma bola faz uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, busquei aqui uma fotografia na internet de um jogador de basquete arremessando essa bola de basquete e a pergunta que me incomodou é a seguinte, será que ele vai acertar a cesta do basquete? Sabendo que a trajetória vai compor uma parábola voltada para baixo, e qual é a altura máxima que essa bola pode atingir? Ok, então vamos construir uma parábola, vamos criar novamente aqui os controles deslizantes, só que agora o alto vai continuar sendo o A, ok pessoal? Só que eu não vou criar o B e o C, porque eu vou reescrever a função quadrática em um outro formato, e eu vou explicar um pouco o porquê e o restante vocês irão pesquisar. Vou criar aqui um controle P e um controle Q. Poderia criar B e C, mas para não confundir com o B e o C da função anterior. Eu vou escrever essa função quadrática da seguinte forma, A, que multiplica X menos P ao quadrado, mais Q, ok pessoal? Reparem que aqui nós temos um produto notável, X menos P ao quadrado, eu posso desenvolver esse produto notável, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, com um dos três produtos notáveis que nós estudamos, ao abrir esse produto notável, o A multiplicará todo ele, a gente pode fazer a distributiva, e aí eu vou deixar para vocês fazerem e perceberem que o número que irá multiplicar o X será menos 2 vezes AP. Então esse menos 2 vezes AP aqui é o B, ok? E o termo independente será AP ao quadrado mais Q, é esse que é o nosso C anterior, ok? Mas por que eu escrevi dessa forma? Porque sempre que nós somamos ou subtraímos um número em todos os locais que tem o X, nós transladamos o gráfico na horizontal, para a direita ou para a esquerda. Então aqui eu consigo deixar de forma clara a translação dessa parábola, ok? Ao variar o Q, eu continuo variando, transladando na vertical, só que agora ao variar o P, eu translado na horizontal. Vou jogar uma cor aqui, por causa da foto. Então vamos em vermelho mesmo. Então nós sabemos que a trajetória da bola é uma parábola voltada para baixo, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho mais a espessura, um pouquinho maior. Ok pessoal, então escolhemos aqui uma cor vermelha para destacarmos. Ao ir em configurações estilo, podemos deixar uma maior espessura da parábola, ou menor, ok? Da curva, deixa eu aqui uma espessura maior. E agora vou transladar o valor do P, translada na horizontal, e o valor do Q na vertical. Precisamos aumentar a variação do P, de menos 5 a 5 não foi suficiente, para encaixarmos onde nós queremos. Vamos lá. Agora o P está variando de menos 10 a 10. O Q também vamos ter que aumentar um pouco a variação dele. E agora vamos... Varia um pouco o A. Pronto. E aí? Tirem as suas próprias conclusões. Parece que a bola vai bater no aro, né? Bom, aí é com vocês, ok pessoal? Então espero que tenham visualizado um pouquinho mais sobre as parábolas, sobre as funções quadráticas, ok? E busquem outras aplicações, outras trajetórias. Ok pessoal? Bons estudos a todos!